E aí DJ Bill, vamos lançar o que as piranha gostam, o que elas pedem, é o que elas querem Só mandei ela um original Novinha vem pra favela cheia de fogo com os cria Jogando a pereleca, vem jogando, vai novinha Novinha vem pra favela, vem jogando assim pros cria Vem joga pereleca, vem jogando, vai novinha Joga pra minha quadrilha, joga pra minha quadrilha, moleque Joga pra minha quadrilha, joga pra minha quadrilha, moleque Joga pra minha quadrilha, joga pra minha quadrilha, moleque Vem joga pereleca, roça na peça dos cria Vem joga pereleca, roça na peça dos cria Moça na peça vai novinha, moça na peça vai novinha Moça na peça vai novinha, moça na peça vai novinha Vai, joga pra minha quadrilha Vem joga pereleca, roça na peça vai novinha Novinha vem pra favela cheia de fogo com os cria Jogando a perereca vem jogando vai novinha Novinha vem pra favela vem jogando assim pros cria Vem joga a perereca vem jogando vai novinha Joga pra minha quadrilha Vem joga a perereca roça na peça dos cria Vem joga a perereca roça na peça dos cria Roça na peça vai novinha Vai joga pra minha quadrilha Vem joga a perereca roça na peça dos cria Roça na peça vai novinha Roça na peça vai novinha Roça na peça vai novinha Ae, tam, 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 tchitipiu caralho Mas é aí quanto gente insiste o seu suco agulherado Sucesso agulherado, sucesso agulherado Legenda Adriana Zanotto